Então, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação e experiência nova para mim estar fazendo essa modalidade de compartilhamento de conhecimento dentro dessa matéria epidemiologia, em cima do tema impactos ambientais na saúde humana e obras de infraestrutura. Eu sou engenheiro ambiental e trabalhei em alguns momentos com obra de saneamento e vim tentar trazer para vocês um guarda-chuva. Eu até peço desculpas. Ontem, no grupo, eu comentei que eu faria um funil invertido e, na verdade, é um funil mesmo, porque eu vou estar trazendo o que são as obras de infraestrutura e, depois, afunilando na obra de infraestrutura de saneamento básico e, na sequência, especificando cada uma delas e fazendo interface com a questão da saúde. Então, no final da apresentação, fico à disposição para as perguntas e também fico até sexta ou quarta que vem, até sexta que vem, se vocês quiserem, tirando dúvidas sobre essa temática que envolve essa questão de infraestrutura, que eu trabalho há 12 anos, eu tenho uma paixão enorme nessa área de infraestrutura, acredito muito no impacto social, no impacto econômico e outros desdobramentos que obras de infraestrutura trazem para o nosso país e é um espaço enorme para nós, que somos engenheiros ambientais e vocês, que são futuros engenheiros ambientais sanitaristas ou engenheiros sanitaristas ambientais. Essa nomenclatura, na verdade, ela é basicamente colocada pelo MEC, mas todos nós, engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, engenheiros sanitaristas ambientais, nós estamos no mesmo barco rumo à universalização do saneamento. Então, todos nós podemos trabalhar com essa temática do saneamento básico e eu espero aí que dentro dessa temática eu consiga apontar o caminho para vocês de oportunidades de trabalho também dentro dessa área de infraestrutura, em especial na área de saneamento básico. Vamos lá. Então, primeiro, abrindo o guarda-chuva no formato funil mesmo, no final a gente vai dar uma uma funilada em saneamento, primeiro o que é uma infraestrutura, né? É um conjunto de elementos que estimula o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, dentro de obras de infraestrutura, ela possui quatro áreas macro. Infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia, infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de saneamento, e todas essas quatro áreas, elas influenciam, seja no deslocamento de pessoas, mercadorias, saúde, e também no processo produtivo local, e que resulta no crescimento econômico e também na qualidade de vida de todos, né? Então, aí, deste conceito que eu destaquei para vocês, colocando os quatro pilares da infraestrutura na questão macro, vejam a importância que ela tem para a saúde e qualidade de vida. Aqui, já indo especificamente detalhando os quatro pilares, para cada atividade daquela de infraestrutura, como por exemplo, de transporte, nós temos as modais aqui, rodoviárias, ferroviárias, aeroportos, portos. Para a infraestrutura de energia, nós temos as usinas hidrelétricas, as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, linha de transmissão, subestação, petróleo e gás, gasoduto e oleoduto. Eu cito aqui alguns exemplos para que vocês tenham ideia da magnitude de abrangência das obras de infraestrutura. Seguindo na área de comunicação, nós temos a estação rádio base, estação de telefonia celulares, estação de radiofusão, estação de televisão e implantação de cabeamento óptico. E dentro da nossa área, que mais à frente, dentro da nossa área do tema de hoje, né? Porque todas as outras três que eu citei acima, o engenheiro ambiental, o engenheiro ambiental sanitarista, o engenheiro sanitarista, pode atuar tranquilamente, desde a etapa de projeto, planejamento e execução. Em todas essas etapas, nós podemos atuar. Então, continuando, dentro da área de saneamento básico, os quatro pilares, né? Os quatro braços, resíduo, água potável, resíduo, água potável, água tratada e drenagem. Faltou água tratada ali no texto, mas são quatro pilares. Resíduos, água potável, água tratada e drenagem, dentro do saneamento básico. Mais à frente, nós vamos especificar cada um. Pessoal, o que eu quis colocar nessa figura? Dentro da área de infraestrutura, como nós verificamos o conceito acima, eu destrinchei cada modal dentro da temática de infraestrutura de transporte, energia, comunicação e saneamento. Para cada uma dessas infraestruturas que eu citei, todas elas nós vamos ter que entrar com o processo de licenciamento, que é onde eu coloquei que o engenheiro ambiental, desde a etapa de projeto, planejamento e execução e pós-obra também, o engenheiro ambiental tem atribuição, competência, ele é forjado para trabalhar com isso. Então, percebam, para a modalidade de transporte, para uma rodovia que você for implantar, para uma usina elétrica que você for construir, para uma estação rádio base, ou para alguma obra de saneamento, você tem que fazer um estudo preliminar, um estudo preliminar ambiental, para que você possa dar entrada dentro do órgão ambiental, para que você obtenha a primeira fase da licença, que é a licença prévia. Então, você faz o estudo preliminar, de onde vai ser implantado a sua obra de infraestrutura, o seu empreendimento, e faz todo o processo de licenciamento. Beleza. Vencido essa etapa, a obra recebeu a sua licença de instalação. Então, para cada obra dessas, para cada etapa dessas que eu citei, você vai ter que fazer o acompanhamento ambiental, a gestão ambiental da obra, a supervisão ambiental da obra, o gerenciamento ambiental desta obra. Que mais à frente, eu vou colocar um estudo de caso, e vocês vão entender. Então, você faz o estudo preliminar ambiental, você faz o acompanhamento ambiental da obra, onde você vai fazer a questão de gestão de resíduos, gestão de sedimentos, questão de educação ambiental, a questão de comunicação social, com a comunidade do entorno que vai ser impactada pela implantação dessa obra. Enfim, mais à frente, eu vou citar para vocês alguns programas ambientais que fazem parte desse acompanhamento ambiental, que é um desdobramento desse estudo ambiental e da liberação da licença. Então, vamos lá. Dentro de infraestrutura, quatro macros, eixos. Para cada quatro macroeixos desse, nós vamos ter que fazer um estudo ambiental, vamos ter que fazer esse acompanhamento ambiental, e para algumas obras, a gente possui os programas de compensação. Eu vou citar um exemplo, mas isso vale para todos os quatro que estão do lado esquerdo de vocês aí. Vou citar um exemplo das usinas hidrelétricas. Depois que a usina hidrelétrica entra em fase de operação, nós temos as etapas de compensação. O que são essas etapas de compensação? Você tem que fazer a construção de algum museu, pelo fato de você ter inundado alguma área tradicional, alguma comunidade tradicional, você tem que construir um museu para que permaneça aquela história na região. Você tem que fazer a compensação ambiental da supressão dessa vegetação, você tem que fazer um plantio no entorno ou em áreas da mesma loja hidrográfica. Então, são etapas de compensação ambiental que são desdobramento pós-obra, que também nós temos capacidade técnica para fazer todo esse trabalho. Pessoal, dentro dessas três caixinhas que eu citei, tem uma etapa muito importante que os empreendedores e os órgãos públicos, eles vêm se preocupando, que é essa etapa aqui. É a viabilidade ambiental do seu empreendimento, da sua obra. Todos nós sabemos do quão complicado é, por mais que seja uma legislação bem atual, às vezes ela burocratiza, burocratiriza muitas etapas das nossas obras. Então, o que o empreendedor faz e, no passado, fazia bastante? Nessa etapa do estudo ambiental, ele já tinha que construir, ele já não tinha outra saída. Ele tem que construir ali, independente se vai impactar em comunidade tradicional, independente se vai impactar na fauna, na flora, ele com um jeitinho, o bendito jeitinho brasileiro, ele tinha que construir. O que essa viabilidade ambiental hoje muda? E os empreendedores e os grandes órgãos públicos e as grandes construtoras estão se conscientizando. Antes de você implantar a sua ferrovia, construir a sua usina, implantar a sua estação rádio base ou fazer alguma ampliação de rede, você faz um estudo de viabilidade para saber se aquilo vai ser possível. Então, você contrata uma equipe de profissionais ou uma empresa para você viabilizar. Nesse estudo de viabilidade, a empresa já vai dar o parecer. Dentro dessa rodovia, de 50 quilômetros de rodovia, o traçado dela, em 10 quilômetros, passa em cima de um possível sítio arqueológico. Então, o empreendedor já sabe o que ele tem pela frente para encarar. Então, no estudo ambiental, ele já sabe quais os custos que ele vai ter para fazer essas etapas de projetos sem saber que vai ter impacto. Então, essa etapa da viabilidade ambiental é muito importante para antecipar alguns problemas e até mesmo, pessoal, mudar a obra de local. Entendeu? Esse estudo de viabilidade, muitas vezes, também serve como base para o estudo ambiental. Ou seja, o empreendedor não vai estar fazendo um investimento à toa. Ele não vai estar tendo um gasto. Um gasto. A maioria das vezes enxergam isso. Ele não vai ter tendo um gasto. Ele vai estar investindo em algo que futuramente, para a obra dele, dentro do planejamento, dentro do projeto, vai ser importante. Então, dentro dessas três etapas, eu destaco para vocês a importância de você fazer o estudo de viabilidade ambiental. E muitas vezes, esse estudo de viabilidade ambiental, acoplado a ele, vem o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Isso vem crescendo muito, pessoal. Em todas essas modalidades, transporte, energia, comunicação e saneamento básico. Então, fica aí a sugestão para que vocês sejam curiosos e pesquisem em relação a essa temática de infraestrutura e dessas quatro principais caixas, que é a viabilidade ambiental, o estudo ambiental preliminar, o acompanhamento e o pós-obra, que é a questão de programas de compensação. Bom, feito isso, nivelei vocês com a questão das quatro macromodais, transporte, energia e comunicação, onde que nós entraríamos para viabilizar esse avanço de infraestrutura de transporte, esse avanço de infraestrutura de energia e esse avanço de infraestrutura de comunicação e, principalmente, esse avanço de infraestrutura de saneamento básico, que é onde, como eu comentei inicialmente, a gente vai afunilar. Aqui, só para vocês terem uma ideia dos programas de governo que eu coloquei, desde as obras do PAC, que são os Programas de Aceleração e de Crescimento. Vejam a importância que, dentro de um programa de governo, a infraestrutura tem. Então, isso é uma fonte de 2007. Vejam, eu não sei se o Vinícius puder me ajudar. A visibilidade está boa dos números e dos nomes, Vinícius? Está boa, sim. Está bem visível. Beleza. Então, percebam aí a quantidade de obra. Esses números são obras. São seis obras de rodovia na região norte, como vocês podem ver ali, próximo do Acre. São nove obras ali de rodovia em Santa Catarina. Então, percebam que, em 2007, o Ministério, que não era o Ministério de Infraestrutura, ele tinha outro nome, era Ministério de Transportes, ele era dividido. Mas, enfim, na época do Programa de Aceleração e de Crescimento, vejam a importância que a infraestrutura Atena tinha e tem na retomada de economia e vejam a quantidade de obras que foram estartadas em 2007. Rodovias, ferrovias, portos, hidrelétricas, linha de transmissão, irrigação, aeroportos, saneamento, gasoduto, habitação, plataforma de petróleo, transmissão de energia, hidrovia, refinaria e petroleiro. Tudo isso está dentro, se não está, foi porque não tinha espaço para colocar, mas eles estão dentro daquelas quatro macrocaixas e para todas essas etapas nós temos que fazer aqueles procedimentos de estudo ambiental prévio, acompanhamento e programas de compensação e, principal, estudo de viabilidade. Então, percebam, coloquei esse mapa para vocês terem uma visão da magnitude e da importância de obras de infraestrutura no nosso país. Então, eu vim em 2007, onde nós tivemos o governo Lula e o governo Dilma. Entendam aqui, pessoal, eu vou citar os nomes dos governos, mas eu quero deixar bem claro que a infraestrutura, ela não deve ser um projeto, ela deve ser um projeto de governo e não simplesmente um projeto de gestão. aí fica para vocês futuros profissionais que serão formadores de opinião e já são formadores de opinião, que a infraestrutura, eu vou citar aqui um exemplo das entregas das obras dos canais do Rio São Francisco. Começou no governo Lula, passou um pouco pelo governo Dilma, governo Temer e quem entregou essa obra foi o governo Bolsonaro. Então, entendam, não importa o partido vermelho, azul, esquerda, centro, direita, a preocupação tem que ser de governo e não de gestão, de tão importante que é essa questão de obra de infraestrutura. Então, a gente tem que parar com a questão de que só estão entregando obras, não estão construindo novas obras. beleza, mas obra não entregue, material depreciado, é custo redobrado. Então, entregar é importante, começar é importante, mas entregar também é importante. E aqui eu estou fazendo um comentário totalmente isento e apartidário, e eu apenas destacando de quão importante é essa questão da infraestrutura brasileira. então, indo para 2017, eles vão mudando de nome, se vocês percebem, né? Começou no PAC, aí o Temer pegou o final, pegou o epítema da Dilma e ele mudou o nome. Obras do Avançar. Então, se vocês tiverem curiosidade, o link está ali embaixo para vocês depois olharem a quantidade de obras e principalmente a quantidade atual de obras paradas. Então, fica aí para vocês também a ação curiosa que vocês podem fazer depois dessa palestra de pesquisar principalmente as obras do Mato Grosso do Sul, quais obras que foram dadas continuidade, quais obras que estão paradas. Então, em 2017, o programa Obras Avançar, o Temer pegou ali o finalzinho do epítema da Dilma para o começo do atual governo. O atual governo, nós temos o programa ProBrasil. Então, é uma sequência, eles continuam ainda e aqui eles estão focados em obras de infraestrutura de transporte, né? Portos, ferrovias, rodovias e aeroportos. Essa é a entrega do Ministério de Infraestrutura para as obras de outubro. Então, vejam, né? Eles estão focados, percebam que eles estão focados em obras de transporte, em obras de infraestrutura de transportes. Eles estão com esse objetivo de finalizar e de integrar o Brasil com as obras de portos, ferrovias, rodovias e aeroportos. Bom, pessoal, passado essa visão política de governo, né? De gestão e de governo, agora a gente afunila dentro daquelas quatro caixas citadas, transporte, telecomunicação, energia e saneamento, a gente entra na nossa casa, no nosso café da manhã, que é o saneamento. Então, primeiro, eu fiz uma linha de tempo, uma linha do tempo, tratando sobre a questão da engenharia sanitária, trazendo o Planasa de 69 e fechando aí com o PlanSabe de 2013. Eu coloquei ali engenharia ambiental e engenharia sanitária, mas eu deixei destacado nas figuras a resolução 310 de 86, que, diante do sistema Confiacreia, é a resolução que vai respaldar as atribuições que vocês vão ter quando profissionais. Então, dentro dessa linha do tempo, em 69, o Plano Nacional de Saneamento, que foi implantado, que foi estartado, ele previa duas, dois pilares, água tratada e resíduo. Água tratada e resíduo. Isso era o que a Planasa abordava, tinha como carro-chefe. Com base nesse Planasa, precisavam de profissionais para implantar a política, né? Então, em 72, surge o curso de engenharia sanitária em quatro estados. Em quatro estados. Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Pará, Mato Grosso do Sul e Bahia. Florianópolis, Mato Grosso do Sul, Pará e Bahia. Nesses quatro estados surgem os primeiros cursos de engenharia sanitária, em 72. Focados, os engenheiros sanitários, os engenheiros sanitaristas, na época, eram focados nessa questão de água tratada, água tratada, desculpa, esgoto tratado, esgoto tratado e resíduo, esgoto tratado e resíduo. Isso aí, antes de 69, tinha uma preocupação enorme com a questão de esgoto, da quantidade de doenças que o esgoto não tratado gerava, era a época ainda de Oswaldo Cruz, Então, esses engenheiros sanitaristas, eles tinham uma formação bem ligada para a parte de medicina sanitarista também. É bem interessante. Enfim, coloquei aí a questão do Planasa, onde a preocupação era esgoto tratado e resíduo. Então, em 72, surge a primeira turma, surgem as primeiras turmas de engenheiros sanitaristas, e somente em 86 é que o nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ele, através de uma resolução, ele estabelece as atribuições e competências. E ali, eu coloquei, entre 72 e 86, em 81, nós tivemos a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, 6938 de 81. Então, eu fiz essa linha do tempo para que vocês tivessem uma noção da história, e eu sou um grande apreciador da história, e aí, essa essa lâmina era para que vocês tivessem uma ideia temporal de como que vocês surgiram, como que o nosso curso surgiu, como que a nossa profissão surgiu. Então, paramos em 86, surge, em 92, a Engenharia Ambiental, bem na época ali da segunda conferência de meio ambiente da Agenda 21, Rio 92. Então, lá em Tocantins, Palmas, na na antiga na antiga Unitins, surge o primeiro curso de Engenharia Ambiental, né, e nesse período da linha de tempo, nós tivemos o decreto número 7127 de 2010, que regulamenta a lei 11.445 de 2007, que fala sobre a questão da lei do saneamento, que mais para frente a gente vai estar avançando. então, em 92 surge o curso de Engenharia Ambiental, em 2010 e 2007, 2010, a lei do saneamento, e em 2013, pessoal, nós tínhamos o Planasa em 69, e em 2013 surge o PlanSabe, que contempla os quatro componentes, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, que é drenagem e resíduos. Então, somente no PlanSabe que saneamento básico passou a ser entendido como os quatro pilares, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Então, percebam que o saneamento no nosso país, ele é um tema com base nesse histórico que coloquei para vocês, ele é um tema bem novo e que nós precisamos avançar bastante ainda. Então, percebam que a gente tem um desafio enorme pela frente em busca da universalização do saneamento. bom, na infraestrutura de saneamento, os quatro pilares que eu comentei e explicando que o saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população. De novo, as duas palavras que vocês precisam levar aí para a vida, promover a saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida. Vejam a nossa importância profissional, social, que a engenharia ambiental e sanitarista possui, que a engenharia sanitarista ambiental possui, que a engenharia ambiental possui. Promover a qualidade de vida da população. Todo mundo com qualidade de vida está disposto a buscar conhecimento, todo mundo com qualidade de vida está disposto a trabalhar, todo mundo com qualidade de vida está disposto a pesquisar. Então, vejam a importância da nossa profissão em promover a saúde e qualidade de vida. Bom, no Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, pela lei, olha lá a lei que eu citei, Lei 11.445 de 2007, que é, que ela é regulamentada pelo decreto 7.217 de 2010. Então, essa é a lei que nos respalda para que o saneamento básico seja universalizado no nosso país. Com o conjunto de serviços de infraestrutura e suas instalações operacionais. Então, aí vem os quatro pilares novamente, né? Fala que nós temos uma, que o nosso direito é assegurado na Constituição, definido pela lei, e cita aí a questão do conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejos de resíduos sólidos. Vejam que, em alguns momentos, as palavras mudam, né? Ali onde é drenagem urbana, às vezes, alguns profissionais usam como manejo de águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento sanitário. A ação é a mesma. Bom, afundilamos um pouco mais, né? Vemos aqui no histórico os quatro pilares e aqui um dos quatro pilares, abastecimento de água. Então, nesse momento, eu peguei algumas obras do estado do Mato Grosso do Sul. Então, vejam como a Sanea Sul, Vinícius, me corrija se eu tiver falado errado a palavra. Sanea Sul, que foi recentemente concessionada, foi leiloada, né, Vinícius? É, foi uma parceria privada só para a parte de esgotamento. Isso, isso. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar, sempre que eu citar um dos pilares, eu vou colocar alguma obra do estado e vou colocar do lado direito algumas doenças que são causadas pela ausência desse pilar. E, na maioria das vezes, eu coloquei doença de veiculação hídrica. Então, dentro do abastecimento de água, nós temos como doenças veiculadas hídricas a questão da diarreia por ectirícia coli, amebíase, cólera, desinteria bacteriana, ascaridíase e toxoplasmose. Pessoal, essas são algumas das doenças que eu pesquisei e coloquei, que estão vinculadas com a ausência de abastecimento de água, com a ausência de água tratada, com a ausência de infraestrutura de saneamento básico de água tratada. Eu citei algumas doenças hídricas ali. E coloquei como exemplo a recente, a recente construção da, recente não, foi já alguns, alguns anos aí. Estação de Tratamento de Água e de um laboratório de análise do município de Sete Quedas. E coloquei ali a observação para vocês darem uma olhada que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Isso é informação do SNIS 2017, Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Depois vocês também busquem ser curiosos e pesquisar sobre o site do SNIS, onde ele traz alguns números e realidades cruéis do saneamento no país. Então, dentro da ausência da infraestrutura de abastecimento de água, nós temos como doenças de veiculação hídrica esses seis que eu citei, mas com certeza tem mais impactos na saúde. Dentro do esgotamento sanitário, e aí eu coloquei a construção da estação de tratamento de esgoto IP em Dourados, acho que a sobra foi entregue, chegou a ser entregue, né, Vinícius? Se não foi, está para ser. Eu fiz uma pesquisa bem rápida para colocar as imagens e tentar trazer o pessoal, os alunos e alunas, para ver que está na porta da casa de vocês, isso está acontecendo agora, esse investimento em saneamento, está acontecendo agora, não é de 2010, 2008, está acontecendo, pessoal, a oportunidade está aí, o mercado está aberto, está latente e está só nos aguardando com o nosso diferencial, visão horística de trabalho. Então, dentro da infraestrutura de saneamento básico, no esgotamento sanitário, na ausência dele, as doenças de veiculação hídrica que nós podemos citar, eléptospirose, esquitossomose e hepatite A. E como destaque que eu coloquei de mais uma fonte do SNIS, 48% da população não possui coleta de esgoto. 48% da nossa população não possui coleta de esgoto. dentro da drenagem urbana, que o pessoal costuma colocar que dos quatro pilares, drenagem urbana ou manejo de águas cruviais é o primo pobre do saneamento, porque quando você enterra tubo, ninguém vê nada, mas é um dos principais, é o que mais está acontecendo hoje, a gente vê a quantidade de enchentes e de falta de infraestrutura de drenagem em várias cidades e capitais, principalmente. Eu coloquei apenas uma doença de veiculação hídrica, que vem matando bastante gente também, mas existem outras, mas eu coloquei uma principal que todos conhecem, que é a dengue. Quando nós temos acumulação de água, nós geramos cenário, nós criamos um cenário propício para a dengue. Então, puxei de novo uma matéria, o governo anuncia investimento em drenagem na cidade de Três Lagoas. E aí, pessoal, eu instigo vocês a pesquisarem sobre esse importante pilar do saneamento básico que é a drenagem urbana ou o manejo de águas pluviais, que não é só enterrar tubo. Nós temos uma série de obras fantásticas de engenharia onde a drenagem auxilia muito, as bacias de amortecimento, as bacias, os canais, os canais que evitam as cheias de cidades que estão construídas, vocês fazem, nós construímos canais, canaletas, para que o transbordo da calha do rio não inudem as casas próximas. Enfim, eu me comprometo aqui depois a passar material específico só de grandes obras de drenagem, para vocês entenderem e abrirem um pouco o leque que drenagem não é só enterrar tubo, é muito mais que isso. E faço questão de destacar esse pilar do saneamento, porque, como eu disse, ele é vulgarmente conhecido como o primo pobre do saneamento básico. E mais um destaque do IBGE, 289 mil internados por diarreia e doenças da falta, 289 mil internados por diarreia e doenças da falta de saneamento em 2017. 50% dos casos são crianças de 0 a 5 anos. Sou fonte do IBGE. Dentro do nosso pilar, do nosso quarto pilar, que é o manejo de resíduos sólidos, eu coloquei aqui doenças de veiculação hídrica, mas, na verdade, são doenças de veiculação por você destinar incorretamente os resíduos que acabam atraindo aí vetores. Então, quando você faz a disposição inadequada de resíduos, você tem a febre tifoide, o rotavírus e uma que eu esqueci aqui, que é a leptospirose, pessoal. Quando você faz a destinação inadequada dos resíduos ou o acúmulo dos resíduos nas canaletas, você atrai vetores, um deles é o rato e junto com o rato vem a leptospirose. Aí você destina o resíduo inadequado, faz a disposição inadequada, vem a enchente, levanta esse rio, vem a enchente, levanta esses lixos, esses resíduos, junto desses resíduos estão os ratos, junto com os ratos em contato com a água, a potencialidade de você transmitir a leptospirose é maior. E aí eu coloquei em destaque a coleta seletiva em dourados, acredito que ali é o nome da empresa, só para trazer vocês para a realidade do estado de vocês. E no Brasil é como se 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas na natureza diariamente. No Brasil é como se 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas na natureza diariamente. Pessoal, terminei aí rapidamente essa questão da importância de implantação das obras de infraestrutura, afunilamos nos quatro pilares do saneamento básico, termino falando sobre o manejo de resíduos sólidos, e agora nós vamos entrar num estudo de caso que é a obra do esgoto na região de Saco Grande que fica na ilha de Florianópolis e esta é uma obra que recentemente a empresa da qual eu sou um dos sócios nós pegamos a parte de supervisão ambiental. Vejam, nós pegamos a parte de supervisão ambiental, obra de três anos onde foi feito um projeto, nós tivemos lá um engenheiro sanitarista que projetou a estação de tratamento de esgoto que projetou a rede coletora e eu estou na fase de acompanhar a implantação dessa obra. Nós pegamos um contrato para acompanhar a execução dessa obra. Então, aí está em vermelho a implantação imediata que é a obra que nós vamos acompanhar e já percebam que já existe expansão para a área futura de rede coletora para a estação que vai tratar todo o esgoto dessa região que é a estação de tratamento de esgoto que vai ser construída saco grande. Pessoal, lembram que eu comentei sobre os programas ambientais que estão vinculados ao processo de licenciamento ambiental que lá nas caixas de cima inicialmente quando eu falei que são os estudos ambientais preliminares que você dá entrada para poder obter a licença quando sai a licença de instalação com base nos estudos que você apresentou para a implantação daquele empreendimento rodovia e nesse caso a implantação de rede coletora e de construção de uma estação de tratamento de esgoto antes do órgão ambiental emitir a licença de instalação ele coloca para a construtora ele coloca para a CASAM que é a agência responsável pelo saneamento na ilha de Florianópolis CASAM você pode construir a sua rede coletora e a sua estação de tratamento de esgoto mas você com base nos seus estudos nós entendemos que você vai ter que elaborar 12 programas e no momento da obra você vai ter que executar esses programas então entenda olha o engenheiro ambiental ele entra na fase de projeto ele entra na fase de construção dos programas ambientais e depois ele executa esses programas ambientais eu citei esses 12 programas ambientais de uma obra que está acontecendo agora lá na ilha de Florianópolis então tem um programa de supervisão ambiental tem um programa de comunicação social tem um programa de educação ambiental com os trabalhadores e com a comunidade do entorno tem um programa de controle de ruídos você vai fazendo monitoramento em alguns pontos que fazem interface com a população para saber se você está atrapalhando ou está impactando na audição daquela comunidade do entorno o programa de gerenciamento de resíduos da construção civil PJRCC básico programa de monitoramento do processo erosivo como você vai fazer a implantação de rede coletora você abre valetas então você tem que fazer todo um acompanhamento e monitoramento desses processos erosivos o programa de monitoramento e manejo de fauna em alguns momentos essas valetas onde serão assentadas os tubos dessas redes coletoras vai passar em algum fragmento florestal que possivelmente tem a fauna e aí precisa ser feito esse manejo esse trabalho de gestão programa de levantamento e monitoramento da biota aquática costeira isso aí já é no ponto final onde vai ser lançado a rede coletora que vai lançar o esgoto tratado então a gente precisa fazer esse monitoramento para também no momento que a obra estiver sendo realizada saber se nós não estamos gerando nenhum impacto na biota aquática costeira considerando que a obra era uma ilha né pessoal ilha de Florianópolis programa de monitoramento de bluns e fitoplanctus esse em 12 anos de profissão pessoal é a primeira vez que eu vou estar trabalhando com esse programa bluns e fitoplanctus a gente vai ter uma equipe de biólogos vamos fazer uma parceria com a UFSC para estar fazendo esse acompanhamento desse programa programa de salvamento arqueológico programa de manutenção e controle de vetores e o programa de monitoramento de águas superficiais e sedimentos todos esses 12 programas que foram confeccionados eles vão precisar ser executados e vão precisar ser gerados relatórios para mostrar que está sendo executado conforme o previsto conforme o projetado mostrar que nós estamos que nós estamos executando esses 12 programas alguns números desse empreendimento que começou ele vai atingir aproximadamente 35 mil moradores que vivem no entorno da rodovia 401 em Florianópolis e serão diretamente atendidos com o sistema de esgotamento sanitário de saco grande 35 mil moradores essa estação de tratamento de esgoto de saco grande ela vai substituir uma unidade que já existe na região e ela vai receber também o esgoto coletado nos bairros próximos aqui eu vou citar os bairros mas vocês não precisam conhecer é o bairro Caco Pessoa Antônio de Lisboa e Sambaqui e entre 2008 e 2010 foram assentados 12.862 metros de rede que nunca puderam entrar em operação por que eu destaquei isso pessoal? em 2008 e 2010 foi implantado a rede eles lançaram os tubos nesses bairros Caco Pessoa Antônio e Lisboa e só em 2020 essas redes elas vão entrar em operação porque vão ser a vazão delas vão estar ligadas nessa nova estação de tratamento de esgoto saco grande que vai ter capacidade de receber essa vazão desses bairros então vejam que interessante construíram a rede e só construíram a rede coletora em 2008 e 2010 e só em 2020 que essas redes vão estar em operação pessoal é isso eu tentei ser o mais dinâmico didático trazer conhecimento para vocês abrir o leque de oportunidades de experiências e fica aí meu contato meu número que vocês já estão é o mesmo número que eu estou no grupo Instagram Facebook Twitter e eu agradeço a professora Rosa o professor Vinícius por me proporcionar esse desafio em estar trazendo essa temática e estar aprendendo com vocês foi muito importante para mim ter nessas últimas semanas me debruçado para apresentar esse material para vocês eu espero ter contribuído com a formação profissional ter gerado dúvidas ter causado reflexões ter instigado vocês a abrirem um pouco a mente e a visão nesta área do saneamento básico muito obrigado